Hoje aqui no baile o bode veio assim Taradão e bolado pra tacar o piru aí Hoje eu só quero a buceta, hoje eu vou comer buceta Hoje eu só quero a buceta, é piru na buceta, é piru na buceta Vou te pegar, vou te pegar a voz, gata buceta Vou te pegar a voz, gata buceta Vou te pegar a voz, gata buceta Vou explodir teu cozinho Vou te pegar a voz, gata buceta Vou te pegar a voz, gata buceta Vou te pegar a voz, gata buceta Vou explodir teu cozinho Vou te pegar a bosa pra buceta Fai Zuberu Faz o Peru Ducurou Vinha Faz o Peru Faz o Peru Ducurou Vinha Ducurou Vinha Hoje aqui no baile o mod veio assim Taradão e bolado pra tacar o piruai Hoje eu só quero a buceta, hoje eu vou comer buceta Hoje eu só quero a buceta, piru na buceta, piru na buceta Vou te pegar, vou te pegar a voz, gata buceta Vou te pegar a voz, gata buceta Vou explodir teu cozinho Faz o piru, faz o piru, faz o piru No cu das novinhas Faz o piru, faz o piru No cu das novinhas Faz o piru, faz o piru No cu das novinhas Faz o piru, faz o piru, faz o piru, faz o piru Faz o piru, faz o piru, faz o piru, faz o piru Faz o piru, faz o piru, faz o piru, faz o piru Fui, faz o piru, faz o piru่98